No último episódio de Master League com o Mewal, nós conseguimos avançar de fase na UEFA Champions League. Passamos pelo Dinamo Zagreb. Agora chegamos nas 100 finais e vamos enfrentar o maior campeão da competição, o Real Madrid. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho de fato da Premier League, enfim, muita coisa legal nesse e no próximo episódio que vai ao ar amanhã, rapaziada. Bom, vamos lá, começar contra o Arsenal, o Arsenal que está sonhando ainda com uma UEFA Champions League na próxima temporada, muito difícil porque o Arsenal está, acho que, 6, 7 pontos ali do West Ham e do Tottenham, então é uma tarefa quase impossível, né? Enfim, nosso time está escalado, só vou botar o Anikunku aqui, né, porque ele está com a setora brilhante para cima. É isso aí, bora que bora para cima do Arsenal, mas antes, 7 mil likes, deixa o like, compartilha o vídeo, me sigam nas redes sociais, apareçam na tela, os links estão aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se, mais de 10 mil pessoas por vídeo assistem meu conteúdo sem estar inscritas. Então inscreva-se para não perder mais TV, como mostrou lá, estou trazendo o que eu estou fazendo no canal. E é isso aí, para cima do Arsenal. Vamos lá, a bola já rolou aqui no Emirates Stadium, estádio esse que já me deu muita sorte, né? Eu venci uma UEFA Cup jogando completamente aqui. E eu sou muito grato a esse estádio, né? Só lembrando que a classificação está assim, da forma que vocês estão vendo aí, estamos a 3 pontos do Manchester City. Então a gente tem ainda uma vantagem que é o empate, né? Só que eu quero levar essa vantagem até a última rodada, porque eu acho que o Manchester City não vai vacilar nessa reta final. Boa, Lautaro! Bate, Lautaro! Ai, na trefe! Quase que sobra para o Arp. Ah, James. Falta de sorte, mano. Não era para ter entrado aquela bola. Oh, entregou! Quase que sobra para o Ninkum, mano. O Arsenal veio para se defender, praticamente, cara. Só que a gente não está conseguindo fazer o gol no Arsenal. Boa, Tonali. Boa, Tonali. Marca muito. Olha isso. Ele levanta, desarma. O cara dá vantagem. Depois de 10 segundos ele marca a falta. Eu estou sendo roubado, mas está de boa. Esse cara aí parece o Minamino, né? Esse 18. Parece o Minamino, mano. O nome dele é Taitag. É só o cabelo, né? Só o cabelo. Que horrorosa! Tá lá, Arp. 14º gol dele nessa Premier League. Está a 1 gol do Salcedo, hein? Será que ele vai conseguir pegar o Salcedo? Vamos ver. Ah! Vamos fazer esse gol, mano. Saca, Farinhas. Sensacional, Farinhas. Oh! Que má roupa, hein? Defesa de futsal, mano. O Tardelli está no ar, sim. Hora com o lembrelo aqui, ó. Camisa 5. Tá com a conta de overall, o Tardelli? Tá com 77 de overall, jogando de meia esquerda. Provavelmente a idade dele resetou, né? Deve ter resetado, certeza. Não, 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 não. Farinhas! Eu já cansei de falar para vocês. Farinhas é meu pastor. Igual eu não vou tomar. É fato, amigos. É isso. 1x0. Vitória mínima. Mas liderança mantida. Bora, porque falta pouco, galera. O B vai vir. O B vai vir. Vamos ter City. Vence o Nottingham. E se manteve na cola ali, com 84 pontos. Agora o jogo é contra o Crystal Palace. A gente vai ter um descanso de 3 dias, né? 2 dias e meio, mais ou menos. Então, vamos pro time reserva. Bom, o único titular aqui vai ser o Salcedo, porque ele está na briga pela artilharia. Então, ele pode meter alguns golzinhos. E ele é sempre muito importante para a gente. Vamos lá. Tinho montado. Pra cima do Crystal Palace. Vamos lá. Rola o piloto, hein? Pra cima do Crystal Palace. Onde que vamos? Moreninho jogando de média. Será que vai dar bom? Espero que sim. Vamos lá, o Tarot. Ah! Boa, 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 boa. Ele deu o pênalti? Ele deu o pênalti. Ele deu o pênalti. Que isso? Foi nada, velho. Não foi nada, velho. Vamos lá, Salcedo. Deixa eu bater muita força, velho. E ele... Não! Pegou, não. Não pegou, porque eu botei muita força. Botei muito no canto, né? Olha, Salcedo. Moreno. Homem da minha vida. Ó, Moreno. Saudade de você, Moreninho. Você vai ser importante pra mim. Principalmente contra o Real Madrid, lá no Santiago Bernadão. Subiu! Agora que eu tava pensando, manos. Se não fosse aquela derrota... Bizarra contra o Chelsea. A gente podia ser campeão invicto, né? Pô, uma fome é uma derrota besta, cara. Besta, besta, besta. Nossa, o Salcedo tá se posicionando muito mal. Tô tentando forçar passos nele pra ele fazer gol. Mas tá difícil. Boa! 2x0. Ótimo resultado. Mais uma vez, liderança mantida. O Manchester City venceu mais um jogo. O Manchester City não perde, né, cara? Pelo menos, assim, eu já consegui igualar meu saldo de gol com eles, né? Se eu perder uma partida, eu já não vou ter tanta dificuldade pra recuperar o saldo. Isso é bom. Vou tentar meter mais gols no próximo jogo da Premier League pra gente ficar com um saldo maior que o do Manchester City, né? Pra gente vai ser bom. Porque mesmo perdendo, se a gente tiver um saldo maior que o do Manchester City, a gente mantém a liderança por conta do saldo de gol. E agora, ó, Miu Al encara a semifinal. Real Madrid contra Miu Al. Mano, eu tô tendo muito problema com o Giovanni Reina e Rini. Por quê? Quando os dois estão mal, eu fico sem ninguém. Geralmente, quando tá com a sentona pra baixo, o outro também tá. É impressionante, cara. Não tem meio termo. Isso é foda. Isso me prejudica muito, cara. Porque agora eu vou ter que jogar com o Giovanni Reina com a sentona pra baixo. Isso vai me prejudicar muito. Mas não tem o que fazer, rapaziada. Vou tirar o James aqui. Vou botar o Rini e qualquer coisa eu boto no segundo tempo. De montado pra cima do Real Madrid. Ai, droga. Tchau. 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 Ó, Sérgio Ramos, cara. Esse zagueiro é... Ai, ai. Tentei ajeitar para o meio, não consegui. Tanto a meia. Arrasar. Boa, ficou. 68. Dá para buscar um empate, galera. Empate aqui seria ótimo. 1x1, 0x0, lá em casa seria nosso. Ouvite. Arrasar, bolão. Não vi o Mendy passando aqui, mano. Ah, pensei que... Carinha, meu Deus. Vamos lá, concentra. Botou o Casemiro no lugar do Carvajal. Casemiro de lateral, não entendi nada, mano. Boa. Sérgio Ramos saiu, hein. Pode ser agora. Vai só cedo. Não tem ninguém para te apoiar, não é só cedo. Vai. 74. Outro. Almendrá. Ah, mano. O que é? Não vai ser... Por que eu fui pausar esse jogo, mano? Por que eu fui pausar esse maldito jogo, cara? Eu esqueci de botar o... Ah, tá com a facetinha para baixo. Bora. Acabou de entrar, Peleg. Vou jogar no Morenaço. Morenaço. Não. Que adiantado idiota, mano. Eu pensei que dá para ter dado mais uma adiantada, mano. Vai se ferrar, velho. Faltou timing agora. Tá impedido, Dedeco. Tá impedido, Dedeco. Burro. Anta, imbecil. Mula. Mata. Caraca, que péssimo jogo. O pior jogo dessa temporada está sendo esse. Disparado, velho. Disparado. Ó, vou tomar, ó. Parinha-se. Tô marcando mal. Tô tomando todas as decisões erradas lá na frente. Tô errando vários passos no meio campo. É o pior jogo da temporada, literalmente, velho. Calma. Aparece, Morena. Bora. Bora. Nada deu certo, mano. Nada deu certo. Sei lá, mano. O time do Real Madrid é do capeta na Champions League. Tem muita sorte. Outro jogo, o Naiten venceu e já está quase na final, né? 3x0, só um milagre para o Ajax se reverter lá na Holanda, né? Pode acontecer, né? Eles golearam o PSG lá na Holanda por 3x0. Mas eu acho muito difícil, rapaziada. Tem peticina e decisão. Faltam três rodadas para terminar a Premier League. Vamos vencer todas as partidas daí por diante. Essa é a sua resposta. A resposta é de sempre, né? Essas entrevistas não ilundam. Inclusive, eles podiam botar mais entrevistas aí no PS 2021. Eu acho muito difícil. Porque se trata de Paname, né? Mas não custa nada a sonhar, rapaziada. Vamos lá. Time escalado para esse jogo contra o Aston Villa. Lembrando que eu vou com o time em reserva. Por quê? Daqui a três dias vamos ter o jogo de volta da Champions League dentro da nossa guerra. Ró pelota, hein, galera? Para cima do Aston Villa, fora de casa. Altaro. Galo domina. Faz esse gol se ele não golaça. O Ramsdali foi para lá, né? Será que eu vou conseguir furar o Ramsdali? Como é? Consegui. Lautaro Elton Martínez. Toque sem olhar, mano. Toque nojento ali. Alegre. Tá não, Lautaro. Tava não. Mesma linha. Mesma linha, galera. Isso daí é a mesma linha. Dede, ó. Dá para ser campeão nessa rodada? Não dá. Mesmo antes de ter se perdendo lá. Agora mesmo que não dá. Agora mesmo que não dá, mano. Parola. Como é que eu tomo um gol desse no finalzinho, velho? Boa, Lautaro. Boa, moleque. Ah! Enfim, mesmo ganhando não vai dar, galera. Não vai dar porque... Ela tem um saldo de gol. Eu posso perder as duas últimas partidas. E o Manchester City pode me pegar no saldo de gol. Então não dá para ser campeão nessa rodada. Agora na próxima já dá para sonhar. O Manchester City... Venceu 3x0, né? O Manchester City está com dois gols a mais, né? De saldo. Enfim, faltam duas jogadas só. Dá para chegar a 99 pontos. E a gente vai tentar. E agora está ali. Quem vai para a final? Real Madrid ou Mewal? Não precisa de questão, né, rapaziada? Bom, no próximo episódio vamos ter aí a definição da Premier League. Os dois últimos jogos da Premier League. Vamos ter a final da FA Cup. E a semifinal contra o Real Madrid valendo vaga na grande final. Se a gente passar para a final, a gente faz o episódio da final solo. Sem mais nada. E aí a gente vai fechar a série. Talvez no próximo episódio. Ou talvez daqui a dois episódios, né? Enfim, a série vai ter no máximo mais dois episódios. Podendo ter só mais um. Então amanhã pode ser o último episódio. Se eu não passar para a final da FA Cup 2 ou 1. Mas se eu passar vai ter mais um. Acho que vocês entenderam. E é isso. Muito obrigado a todos. Hoje eu estou meio para baixo aqui. Estou meio passando mal. Então por isso que eu não tive aquela animação toda. Vocês estão acostumados. Mas com medo que amanhã tudo volta ao normal. Beijo no golo. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau, tchau